Esse é o ano de 2552, a humanidade sem guerra com uma aliança da Lígia chamada Covenant. Estamos perdendo. Eu jogando Dota aí. Os Covenants queimaram nossos mundos, matando bilhões em sua campanha genocida. Parece Brasil. A Terra é nosso último bastião. Um segredo muito bem guardado. Mas agora não é mais. Porque tá alto pra caralho. Um cruzador Covenant rompeu as defesas da Terra e atacou a apega cidade africana Nova Mombasa. Relatórios iniciais confirmam danos maciços e grandes baixos civis. Assim que tá no jogo abaixo. Agora, líderes militares de comando espacial das Nações Unidas preparam o contra-ataque. Equipes de soldados altamente treinados da tropa de choque de desembarque orbital partindo de nave da marinha em baixa ordem estão prontos para atacar o cruzador. A Star Wars é uma missão praticamente suicida. Mas esses soldados são a nata da elite. Ai, eu jogo no Dota mesmo, velho. Só pega a nata da nata. Salvar Nova Mombasa pode ser a missão mais importante da guerra. Por quê? É foda, ela acha tudo chato, mano. Tudo que não é ló é chato. A Marinha lutou pra valer. É claro que sim. É a Terra. Antes tarde do que nunca. É melhor você ter mais respeito, Romeu. Só tô comentando, Dutty. Eles esqueceram uma. Não. Eles deixaram pra gente. Ei, dublagem de exército maravilhosa. Agora. Substitutos? Com tanto tempo de guerra? Quem não é? Pelo menos eles escutam. A mim. Mas não vão gostar do que vão ouvir. Ordens são ordens. Qual é, Verônica? O que pode ser mais importante do que o cruzador? Minhas ordens. E, Buck, me chame de capitã. Não vou dançar. Mas você vai me dizer onde posso me sentar. Foi isso que ela disse. Que tipo de armadura ela está usando? Sei lá, Mickey. Não estava olhando o equipamento dela. É sério? Vai ser uma luta interna. Exatamente. Na penúltima. Bem ao meu lado. Aconchegante. Vai nos dizer o nome dela, sargento. Madame Inteligência Naval. Nossa nova chefe. Caramba. Então mordam a língua. Achem seus assentos. E preparem-se para o desembarque. O que que eu faço com isso dentro de uma nave Covenant? Você já viu o tamanho da nave, amigo? Que isso? Acorda, florzinha. Calma, novato. Isso não quer dizer nada. Além disso, agora é uma daquelas horas em que é melhor ser do tipo forte e quieto. Temos informação de que as tropas Covenant estão se reunindo sobre o cruzador. Eles estão recuando? Por quê? Não vamos descobrir daqui de cima. Soldados, estamos prontos e muito bravos! Muito bravos. Isso é legal pro caralho. Eu adorava aquela melhoria do Starcraft que fazia as tropas cairem com tropas assim, né? Da campanha. Dá muito foda. Retira o que eu disse. A marinha elevou a maior furra. Aí, Romeu. Lembra que eu disse pra calar a boca? É? Considere isso uma ordem permanente. Faz cinco minutos de silêncio aí, Romeu. Capitã, 15 quilômetros do deck. Aguardem para o Starc trajetória. Pode eu mandar. O que foi que ela disse? A Starc. Estamos fora de pulso. Estamos indo exatamente pra onde eu preciso. Mas não vamos alcançar o cruzador. Radiação! É, eu tô totalmente fora aqui, velho. Não! O cruzador vai explodir. É uma altura de palha espacial, você tem que... Pulsas dentro do manifesto. Perdeu o aborto e ativados para a guerra. Vamos começar com tudo! Fudeu, parceiro. Esse Halo tem música, já tá muito melhor que os anteriores. Cara, é difícil tocar música, né? Tudo bem que o 3 tinha música também. Mas o 1 e o 2, nossa, não tinha música pra porra nenhuma. Depois de ver arcane, a animação desses caras parece macinha, né? Foda, velho. Tem nem como comparar também, né, velho. O Novato. Cente da Cidade Ocupada. Seis horas depois de aterrissagem. Versão Brasileira, Herbert Richards. É... Aham. Aham. Ok. Aham. Ok. 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 Server tudo discutido de emergência. Resta uma trava. Etei. Aham. Que ótimo. Todo mundo... Nossa, tá alto pra caralho. Fuck! F*** Acho que abriu o Halo errado, o cara ta gemendo aqui Resident Evil Halo Procure um quiosque médico Desejo repetir bl 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 Identificação do alvo Tá, ok Não Top 10 armas Top 10 armas Boa noite Tinha pra baixo Tem que gastar 2 bolas para recarregar Ué Não é assim que joga não? Opa, cuidado, as minhas ruas não Opa, cuidado Basta com uma lada Mó paz nesse começo Eita porra É, amigos, para a surpresa de zero pessoas, eu estou perdido. Check náuticos rápidos e exatos. Ouça o dinheiro de volta. TAB? TAB, não está fazendo nada. Estão atacando! Estão atacando! Vem cá, rapaz! Eita lá! Eita lá! Opa! Já vai? Meu melhor amigo está morto! E você está também! Tem que contatar o superintendente! O superintendente! Preciso pegar a arma que estava aqui! Rai-lâmpago de plasma! Bravo, Ifrit! Isso aí, velho! Sucesso! Espera! Tinha que usar aquele telefone que estava tocando aqui! Estou jogando Batman, arca... Nem lembro qual que era o arco que tinha que pegar o telefone! Ligar e cobrar para ele! A senha do cara é Virgil! Tchau! Hum... Hum... Tá... Beleza! Ok! 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 O Z-Up! O mercado está ótimo! O Z-Up! Ou dá uma pressão indicador! O mercado está ótimo! Temover o que ele? Ok! O Z-Up! O que é que está acontecendo? O Z-Up! O Z-Up! O Z-Up! O Z-Up! O Z-Up! O Z-Up! É o Z-Up! O que é que está acontecendo? Não é dado escondido, eu só quero dar bala Ah, você é louco, vocês me dando charada para pegar depressão É um bagulho chato Estou sentindo uma vibe meio Resident Evil nesse bagulho aqui, não sei porque Para que é até amigo Nossa, que luz Isso, a mais exploração Eu vou lutar leves Estiltados O jogo é para dar bala Exploração, caralho Procure no prédio uma pista da localização do seu parê de pelotão Ahn 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 Algo está apitando aqui perto. O que é isso? . 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 E prepare-se para o desembarque. Nossa, que sol! Quer dizer, não é o sol. Ou é, sei lá. Esquadrão, qual é o status? Está me ouvindo, Buck? Estou... Só um momento. Eu bati feio. Sim, escotilha, não abre. E a sua? Tá ótimo. Tá. Quando vai parar de brincar? Tô precisando de ajuda. Eu fiz... Alguma coisa errada, porque a única coisa que eu me arrependo entre nós foi de não saber que você era do serviço secreto. Teria sido bem menos agradável. Foi do que eu senti mais falta em você, Buck. É o jeito de falar mais rápido do que penso. Buck, não vamos comentar sobre o meu trabalho. Concordamos em não falar nisso. Isso foi há anos, Veronica. E eu não me... Lembro bem dos... Detalhes. Você deve ter conhecido um monte de idiotas porque me escolheu para esse safari. Primeiro, você é o melhor soldado que conheço. Segundo... Não se lembra daquela noite? Do que você me pediu na manhã seguinte? Lembro de não ter recebido uma resposta. Não ouvi, Buck. O sinal tá falhando. Fica aí. Eu já estou indo. Tá legal que o capacete deles ficou mais escuro do nada. Perdemos no local de pulso. Esta coordenada está cheia de covenant. Tenha cuidado. Julio? Não será um resgate se estiver morto. Não será um resgate se estiver morto. Hum... Esse barro de visor aqui eu não gostei muito não. Porque mano, olha a cor do cenário. Olha quando você aperta essa merda. Não gostei muito disso aqui não. Ah, vale. Fala. 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 Bähä. Lähä. Ja. . . Não, você viu a tática é top 10 gêneros Totalmente gêneros, até agora A ideia de plano foi essa Vi que foi atingido Você tem muita sorte Viu mais algum cair? Negativo, mas não vi muita coisa depois do clarão Escuta, alguns prédios estão abertos Foda-se Alguns prédios estão abertos Foda-se Ganada 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 Caralho Pula, pula, pula Tática do CS Atira e pula Que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não é minha, não, velho. É bom pra guerra, velho? Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Outro sniper já era. Outro sniper já era. Montanado, não. Aerios armadas. Muito bom. Está vivendo, gente? Tchau! É amigo, se eu fosse eu sair daí Então eu não sair Headshot Que isso, eu juntei claramente na cabeça dele Estabelecemos contato Estabelecendo contato Tava morto isso aqui já não, moleque? What the fuck foi isso, mano? Quase chegando, o que houve? Múltiplos inimigos chegando na minha posição. Ouça bem, se eu não conseguir. Oh, espera aí, já estou chegando. Quase demais, eles não refusaram. Droga, não! Jerônica, fale comigo! Não se mexe, estou chegando, ok? Não se mexe, 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 não se mexe. É muito sniper, é muito sniper. Meu deus. Aqui na casa, aqui na casa. Calma, relaxa. Meu amigo, tem muita gente ali, velho. Nossa! Nossa! Passei correndo, foda-se. Você entenda com os seus brutos aí, mano. Fala. Atenção! Itens perdidos podem ser recuperados no térreo. Esses eram os muitos inimigos que você viu, meu filho? Estou aqui! Peguei! Pegadinha, carai. Ah, droga. Ah! Oh! O que é isso, mano? O que é onde eu checar o capacete isso aí? O que era aquilo? Já tinha visto desses? Ô, Romeu, tá me escutando? Ah, entendi. Pode falar. Sou um novato? Não, eu não sei o que era. Não, não, não. Mas ia acabar com você. Do mesmo jeito que fez com a capitã. É, talvez. Notícias do Mickey, do Dutch. Negativo. E do novato. Temos que sair dessa sujeira e conectar a rede. Um dos nossos drones deve ter visto onde eles caíram. Então estamos caindo fora da missão da madame? Ela disse o que queria? Não. Nunca. Deixa pra lá. O que eu quero agora é tirar os meus homens da cidade. Inclusive você. Então tá. Capítulo 2 concluído. Faltam... 9. Speedrun, carai. Vambora. Faltam... 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 Não quero ver dada, só que você marca no gps que tem para fazer ali e é isso, eu vou até lá e a gente faz isso que a gente tem que fazer Porra de dado Você está criticando a tática da melhor equipe? Não é isso que você está falando? Porque a melhor equipe não pode ser questionada Análise Esta porta não abre Cara, é essa viatura muito louca aqui Viatura Veloso Furioso Exatamente Eu não estou capaz de explodir se o humano chegar perto Onde é espaço? Realmente, se você for que estava falando para explodir, explodiu mesmo Cara de palavra A música é bom relax, tá ligado? Aqui o Apocalipse está tocando um jazz de fundo, velho Não sei lá se é jazz que chama Sei lá se é jazz que chama E se a trilha é uma das melhores eu vou tomar copyright quando eu postar no youtube, acertei Para que pegar um carro, velho Que epa Eu quero ver a história do bagulho, velho Eu não quero morrer espírita a vez não Eu estou jogando Dark Souls Ué Morrei em Dark Souls, beleza Agora morrei em Halo, ah pelo amor de Deus É por isso que o nome do jogo é OST É por isso que o nome do jogo é OST Porque OST é Original Soundtrack Então já vi a música Não pegou nada Estou achando que não é aqui Tenho certeza que não era ali Tenho certeza que não era ali Tenho certeza que não era ali Vou arrancá-lo de lá Arrancai então Isso Ih, viu o maluco, velho Não Afinal ele está invisível Se eu tivesse visto seria errado Só estou forte no braço ali Alô? Foda-se os dados do jogo Foda-se Foda-se os dados do jogo Foda-se Pô, achei que ia pegar um carro, ficar mal feliz velho Mas os bichos tem nem roda Pô, não é um Zegotinha assim não Zegotinha Saiu o Lancer, pô, do Deltarune O que está acontecendo? É, eu acho os dois horríveis, só gosto da música Opa! Análise Análise Notícias do Mic? Do Dutch? Negativo Temos que sair dessa sujeira e conectar a rede Um dos nossos drones deve ter visto onde eles caíram Eu desisti de zerar Porque eu falei que quanto mais eu liberava coisa naquele jogo Pior eu ficava Capítulo 3 foi, agora é o 4 É toda vez, compra uma arma nova Ou venha só as piores Dutch Reserva natural uplift 30 minutos depois Deixa eu mandar um boa noite no zap Boa caçada Eu vou manter meus pés no chão Pera ai Pronto Ok Ok Pera ai Soldado, aqui, ajude-nos a proteger esse veículo Ajuda, só vira ele velho Ah, que bom te ver Pronto Tá acabando com ele Tá acabando com ele Perdemos um É só subir em carro Relaxa, relaxa, relaxa A coisa Cuidado com o copo Se bater de frente, vamos tirar o picadinho T já voou Ainda morreu ainda Quero Ainda morreu Olha aí Conex Arruma um alvo pra mim Conex Cadê-nos? Eita porra Ei, lá vem um gol Não vale. Não deixe que o Ranger atende em nós. Quero poder fugir da vontade. Coloque ele na mira. Eu acho é o que é isso. Ai, 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 ai. Pisa pela terra. Acorda, mané! Aqui faz só pra você drit, não é igual ao jardim de ontem não Caralho, sabe não, sabe não Fudeu, cara, eu tô preso Que preso foda, Jú Ei, guarda! Feltam no caminho! O jogo é isso, João, dá bala nos amiguinhos Então pegue esse drift aqui, ó. Cuidado! Ixi, dá não, dá não, dá não, tem mais nada cheirando aí. Tá beleza, tá na mira! Vocês estão de feras aqui atrás, né? Muito foda lá. Olha o presentinho, vem aqui! Não perdi ele! Deixou meu solo predileto! Ae, carai! Ah, isso mesmo! Vem pra cá! Acertou, coronel! Setor limpo! Encontramos apoio! Prefeita o sujeito! Vem durante a filha do cadaone gritando nos dedos a dedos! O DC Deus se apresentando ao serviço, senhor! Muita gentileza aparecendo no lado! Só pelo parque! Tem um destaque em segundo relação! Que legal! É, Adam Sandler tá na briga, velho! Respeita! Entendido! Estou em missão! Adam Sandler fazendo voz séria! O outro! Vem buscar! Checar! Eles devem melhorar a noca antes dos caras do carrinho, né? Antes eles demorarem mais pra pegar o agro. A gente fica atirando! Se cuida! Estou sem indulação! O cara caindo ali! Atira nele, velho! Ali, ali! Robão! Ali! Atira nele, caralho! Atira nele! Ele tá preso, velho! Meu Deus do céu! Atira! Atira no maluco, velho! Aí, ó! Meu Deus! Espalhado! Mota! Não sei! É, o Rorschach! Precisaremos de muitos soldados! 15 de outubro, 1985. O comediante morreu hoje. Estão com eles na mira! Opa! Peixe! Atenção! Peixe! Isto é o Banshee! É o Banshee! Eu ouvi peixe! Preciso! É! Cuidao com a atribuição! O devor do Chacic, pof! Ai! Está bem! Está na Mira! É! Nossa, 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 nossa Ai do deus Vivaço, vivaço Vivaço nada O cara é imortal aparentemente Venti, chegando Atira elas ai Você não derrubou uma Vem cá cara, vem buscar Vem cá cara, vem buscar Vem cá cara, vem buscar Tô passando mal Como sem a real, olha aqui atrás Balançando, olha o massa do carro sem vidro Tô sofrendo aqui jo Aquela paredinha, paredinha Paredinha, paredinha Dessa vez vamos ficar em todos os quebra-mola aqui Ai caralho O cara tá maluco O cara tá maluco Bora, foda-se Agora eu te peguei Vem cá que o soldado Você está quase no segundo pelo topo Auxilie-os e depois vá para o objetivo primário Qual é o objetivo coronel Obrigado por favor Covena, curtil uma cidade Precisamos de acusar antiga zona de topo E pegar um truco importante Vem cá cebola Vem cá que o seu pelo topo Veja que pode fazer as coisas Ok, vai! Oh, deixa ele Aêêêê Estou sem angulação. Estou sem angulação. Fora, bicho. Não tinha pra onde ir. Não. Pra onde ir, explodiu. A roda aparece, mano. Calculado. 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 Onde está o coronel? A gente está preso para o transporte dos fogos. A gente está preso para o transporte dos fogos. Pega o veículo do cara, velho. A gente pega o veículo do cara, velho. Meu Deus, desculpa aí, cara. Isso, pega o veículo do veículo. Vamos pegar o carro que está mais inteiro que tal? Sobe aí, sobe aí. Mais fogo de fogo. Sobe, sobe, sobe. Falou, cara. Fica aí, hein. Tinha uma vida ali? Aonde? É, tinha outra ali. Peguei a outra. E todo mundo morreu. E todo mundo morreu. E até que o palco pensa melhor aí. Caraca! 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 Por que que essa coisa está tão alta? Caraca! Se vê alguém, você mata, hein, cara. O cara aqui. Ah, esse aqui aliado. Esse aqui está novinho, po! Caraca! Caraca! Um deles! Seu coisa Caralho! Caralho! Safe Esse aqui é o motivo de eu ter me alistado, usar uma minigunha realmente é um motivo óbvio. Por que isso? O que que era aquilo ali? Mas eu nem perdi vida, minha vida é aquela barra amarela ali. Eu estou aí! Speed run! Foda-se! 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 Vem! Ah, nem fodera, mano. Sobe nessa porra. Era aqui? Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Seria bom, né, velho? O veículo da Cinexcom Senhor! Eu não estudei pra ser piloto Me diz que eu não tenho mais que voar hoje Então... Isso foi um sim ou um não? Amém Que? Horshark, você está maluco Eu não estou preso com vocês Vocês estão presos comigo Capítulo 5, hein? Capítulo 5 Dá pra terminar em 2 dias Safe, safe isso aqui, velho Não, eu não vou ficar jogando muito tempo isso aqui não, velho É uma tortura Só quero ver qual é da história mesmo, velho O gameplay é muito repetitivo Agora eu tenho que achar o capacete do outro Pra ver o que aconteceu com o outro E a gente vai fazer isso até acabar o jogo E a gente vai fazer isso até acabar o jogo De exclusivo Eu prefiro muito mais Gears of War De fato De exclusivo eu prefiro muito mais Gears of War De fato Que belo escudo você tem aí, hein, rapaz Que belo escudo você tem aí, hein, rapaz De ficar explorando Só me conta a história, velho Se a gente tem que achar coisa que vão precisar a história Eu fico um puto Acho preguiça, é isso É tipo Dark Souls, tá ligado? Acho Dark Souls um jogo maravilhoso Só que eu odeio o jeito que ele conta a história Universo foda Nossa, só tem boss sinistro Aí como você lê a história deles No item, na descrição do livro Ah, vai tomar coisa Eu odeio isso A torreta De onde tá vindo isso? Ah O Halo Witch foi o primeiro que eu joguei Ele é o primeiro na ordem aqui do Master Chief Collection Eu sei que só tem tristeza Mas é legal, velho Quem falou que tem tristeza e não é legal? Zang said boy aí A cidade é viva Tem uma IA que tá tentando proteger uma garota Nos autos colecionáveis WTF 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 Ah, eu estava tão bem, mas sem ficar preso. Qual porta? É que eu tenho que ir aqui agora. Eu vim dessa, foi onde eu vi os bichos. Eu ligo para a história, só estou jogando por causa disso. Eu tomei uma trollagem ao invasso aqui, velho. Nenhuma porta leva em lugar nenhum. Pura bicho, na moral, velho. Vamos lá. Nossa, mas ele está... Nossa, ele está com volta as marcações, velho. Eu nem sei qual que é que eu tenho que ir. Agora eu marco outra. Meu Deus. A minha era 283, né? Volto aqui. Vim pra cá. Tá, então volto pra porta que eu vim. É porque esse aqui não tem o chefe-mestre, né, velho? Protagonista, né, pai? Tá. Aí, aqui. Esquerda, esquerda. Tá, tá, tá. Eu estou com medo de ir na frente Reto! Reto! Não vou nem matar Hunter! Tá bom Vai achando que eu vou aí mesmo Boa sorte pra vocês aí, viu? Seja lá o que vocês estejam fazendo aí Cara, é porque o Gears sempre foi um jogo bem linear, Gears of War igual esses Halo aqui Só que aí no 5 eles decidiram colocar side quest no jogo e dar um mundo abertanizado no jogo E isso não combina com o Gears porque você fica meia hora andando vai pra uma briga, tipo o que eu estou fazendo aqui agora Mesmo sendo linear E aí o cenário ele fica um pouco menos pensado no que você está fazendo agora Você não vai até um ponto A Aí você anda num vazio que não tem porra nenhuma pra chegar num lugar que é tipo uma casa Diagnósticos rápidos e exatos Ouça o direito de volta dia e aí né E aí e aí né e aí Cadê esta merda? O diabo é isso aqui mano? Ah, estação de vida. Parada de emergência. Mantenha uma calma. Parada de emergência. Virgil, você não pode parar o trem e outras pessoas a bordo. Eu preciso mais poder. Para com isso, Virgil. Dante. O que você está fazendo? Virgil, você não pode parar o trem e outras pessoas a bordo. Você está falando com o trem? Eu nem estarei aqui se você não tivesse mudado todos os sinais para vermelho. 10 mil, proceda com cuidado. Oh, espera aí. O trem está respondendo para você agora? O que está acontecendo? Senhor, eu sinto muito. Eu só estava tentando sair da cidade. Virgil, eu vou me alistar. Cuidado com a velocidade, crianças brincando. Tenho 19 anos. E além disso, o NSC está aceitando todo mundo que pode. O papai diria exatamente isso. Quer saber? O trem está certo. Muitos soldados estão morrendo atualmente. Ele não é um trem. É uma cidade. Uma cidade muito ruim. Isso funcionava quando eu era criança, Virgil. Abra a porta agora. Eu não estou achando um negócio. 10 minutos. Última chamada. Deputação voa. Partiu, Deputação voa. Virgil, vai pro inferno. Implificar o inferno. Eu sou oKitom que está descobrindo. Escreve isso. O inferno acabou de chegar. Rússia. Eu sou oOtimo reclamador de meu nome. Escreve isso. I have been blessed. My family crest is a demon of death! Fui tapeado! Cadê a escada desse lugar? Preciso subir! Por que estou achando qualquer marcação que eu já vim? Ah, estou seguro! Gal! 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 Isso é best! Precisaremos de muitos soldados! Capítulo... 6? Seis, né? Talvez eu faça mais esse só. O Gears 5 eu achei fraco, velho. Eu adoro o Gears 3, velho. O Gears 3, nossa! O Gears 3 é tão foda, velho. Como eu queria jogar Gears 3 de novo? Eu tenho até hoje que eu jogo no Xbox. Não tem mais Xbox, então... E aí? Onde é a batalha? Adivinha, gênio? Realmente, velho. Você vê a galera correndo para um lado e pergunta onde está a batalha... O cara tem um tanque que está correndo, velho. Espera por mim! O cara tem um tanque que está correndo. Ah, nem foda. Ah, nem foda. Não estou de ultimate. Daqui a pouco estou dando a chave da minha casa para o maluco. Para poder jogar jogo. Cinco e sete de assinatura já, velho. Excelente tiro o cara da batalha. Salve os fuzileiros do tanque Scorpion. Você não sabe dirigir essa porra não, velho? Puta que pariu, hein? Ai! Eu estou matando todo mundo, velho. É foda um tanque, velho. Cuidado, fogo amigo! Saiam do caminho! Ah! Ah! Claro, o tanque tem o ponto. Então, né? Tô jogando com o Mickey agora, velho? O pior também é que o Gears 2 e o 3 não tem dublagem, se não me engano. Não, o 3 tem, o 2 eu acho que não tem. Eu queria que eles lançassem com dublagem, porque a dublagem é maravilhosa de Gears. Estou apertando, saída para cima e para baixo, mas nada acontece, feijoada. É, perdemos o tanque, amigos. Perdemos o tanque. A barreira é indestrutível aqui, velho. Como eu estava dizendo, a gente vai a queda. Explode o tanque aí, velho. Foda-se. Foda-se. Tá atirando em mim, velho? Nem sabia que eles vão atirar em mim, velho. Nem sabia que eles vão atirar em mim, velho. Que merda, velho. Estou explotando um bloqueio policial, velho. Estou explotando um bloqueio policial, velho. Vaga a porta do tanque. Vaga a porta do tanque. Vaga a porta do tanque. Antes que o Rafe acabe com ele. Aquele Rafe está nos matando. Destrua-o. O banco da frente é meu. Aquela nave ele já era, hein. E aí Talvez que eu dei a cara ali eu não me fodi, velho. Oxi. Não acertou aqui, velho. Tem nada ali. Tô tentando ficar preso de novo. 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 o tanque inteirinho aqui ó, ainda ta pegando fogo vai vai colocar alguma coisa aqui? ah, eu pego o próximo então será que vocês podem vir pro meu tanque? vamos com dois tanques, melhor ainda por favor volta, porra, volta caralho Preciso saber quanto escanear certo, agora estou dentro do tanque Como o tanque é um tiro de canhão velho Dois não né Ah vou derrubar essa nave Vou derrubar essa nave Não é feitiçaria, é tecnologia Seu jogo dizendo para descer do tanque, não vai rolar Vai ter que descer do tanque Mas é na guerra sim PKB, ou você mira ou você atira Olha o cara aqui ó Salvei sua vida Voltar para o tanque Voltar para o tanque Volta para o tanque Volta porra Volta porra Raii 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 Zero dor de cabeça Mais alguém? Mais alguém? Eu quase senti pena deles, quase Bora amigão Beleza 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 Eu não tenho mais mísseis amazon Raii 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 wordt flavours Mano Escove da zero por trás, devem saber que é o nosso ponto de encontro Maravilha Vamos, temos munição e armas na parte alta, anda, anda Nada A gente deve ter que seguir com o que? Não tem nada aqui Aí é osso Não tem uma torreta no bagulho O cara viu que tinha arma aqui Vocês ouviram ele falando, tem arma lá em cima Que? Que ideia é essa? Você falou que ia pegar os disparos Tô confiando Não, não Mas o que é que você chama? Vai Pronto Último peito É esse seria o nosso É isso que ele era decidido Verão Vem 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 Vamos Vamos Vem Lá Caralho Por exemplo Eu estava segurando as granadas, mas estou a se divertindo Com o pila solto do meu lado Lá 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 Dá licença, só pegar a arma aqui, obrigado. Patético! Você é patético! Agora me dá! Você é patético! Arma, mais a pé do jogo. Pare, 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 irmão meu! Tomei ali! Tomei os seus próprios alvos! Tomei os seus próprios alvos! Nossa! Agora está louco de mim isso aqui, calma! Meu Deus! Não! Calma, Raul Jordan! Toma! Toma! Granadas primitivas! Granadas primitivas! Continua, Mickey! Quase acabando o switch! Toma, neném! Caralho, essa foi a coronhada mais forte na história da humanidade! A coronhada com explosão! Estou mal! Opa! Vamos, Pluton! Vamos, Pluton! Será que eles viram o que os atingiu? Mil tretas! E os analfabetos! Pegar o meu! Só nós dois! Eu voto que a gente se esconda e espera e reforça! Graças a Deus, algum de vocês sabe usar explosivos? Seu voto! Acabou de ser anulado! Aaaaaaah! Hum? Então tá... Aaaaaaah! Aaaaaaah!